A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jangan mau ngolak Tidak mau ngolak dari kebun cindasan Ladies and gentlemen Ini lagi pencambulan dari pencambulan teripang Pencambulan Ini bapaknya amin Ini Ini opak kita sudah puluhan tahun di turun Dari penarikan sampai diketarikan Satu bulan sekitar seras 40 juta hasil Wajar-wajar Ini alias pigode Belajar ini Belajar 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 Ini suar Sudah dua tetes Menetes di Kening Watan Ini tuna-tuna Nah Sudah dua tetes Sudah dua kali Dua dua puluh silon Dua dua puluh silon Ini Kapomi yang Regi sang Binten Seguran dari Daí é rápido, daí. Dere de Tinhoô? Simba Yoga. Tinha que ter gasto de barco cocheira para você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Inscreva-se no canal. eu garoto manta bola masanggobang ova a дорогa oi 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 doi oi 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 eui oi 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 oiistan o 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